Olá, bom dia! São 10 horas e o Boletim em Tempo já está no ar. Durante a madrugada de hoje, bandidos tentam invadir um ônibus com funcionários de uma fábrica do Distrito Industrial. O motorista tentou impedir e acabou baleado. O repórter Alisson Mota traz os detalhes. Pois é, a tentativa de assalto foi por volta das 5 horas da manhã aqui na rua Belfor Roxo, no Jorge Teixeira, 4ª etapa, zona leste de Manaus. Segundo os moradores da área, quatro assaltantes abordaram o motorista Manfrini Pereira Cordovil. Ele estava fazendo uma rota para uma fábrica aqui nas proximidades. Assim que os suspeitos chegaram, eles pediram para o motorista abrir a porta do veículo. Ele se recusou, por isso um dos assaltantes efetuou dois disparos contra ele. Os suspeitos não chegaram a entrar no ônibus, por isso nenhum pertence, tanto do motorista quanto dos funcionários, foi levado. O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, também aqui na zona leste de Manaus. E olha, segundo os moradores aqui da área, essa é uma rua, um bairro também conhecido por ser uma área vermelha aqui da zona leste de Manaus. E realmente o índice de assaltos aqui é muito grande. Depois que o motorista levou os tiros, ele ainda tentou conduzir o veículo, mas perdeu o controle e acabou atingindo um poste. Faltou energia por algumas horas, mas logo em seguida tudo voltou ao normal aqui na rua Belfort Roxo. O motorista deve passar por uma cirurgia para fazer a retirada da munição. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. O corpo de um homem foi encontrado na avenida Oitis, no Armando Mendes, zona leste da cidade. Quem traz as informações é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, um homem de nome ainda não identificado foi encontrado morto nessa área de mata aqui na avenida Oitis, no Armando Mendes, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, no corpo havia marcas de agressão. O homem foi encontrado com as mãos e os pés amarrados para trás. Foram os próprios trabalhadores que passam pela avenida que viram o corpo debruçado nessa área e acionaram a polícia. O caso deve ser investigado. Já na zona norte da capital, uma dona de casa de 42 anos morreu depois de ser atingida com uma facada na noite desta segunda-feira. Ela invadiu uma casa para tentar fugir do assassino, mas foi atingida pelas costas. De acordo com informações repassadas por testemunhas, a vítima teria sido abordada por um homem não identificado na rua Samambaia. Ele a perseguiu com uma faca. Para tentar se salvar, ela chegou a subir em uma escada e invadir essa residência, mas foi alcançada. O homem atingiu uma facada em suas costas que atravessou o pulmão. Esse caso também deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Os gastos com as eleições suplementares aqui no Amazonas já passam dos 22 milhões de reais. E o TSE liberou mais um milhão para o segundo turno. Os recursos vão ser aplicados principalmente em transporte de urnas e pagamento de passagens de policiais. O orçamento está faltando ainda uma diferença, né? Por conta das passagens aéreas que ficaram muito caras para o interior do Estado, por conta de pontos de transmissão que nós tivemos que aumentar. E aí nós pedimos mais um poste financeiro. Os custos dessa eleição suplementar chegaram a 23 milhões de reais com o segundo turno. As urnas estão preparadas e domingo começam a receber os dados dos candidatos e eleitores para o segundo turno. Mesários também participam de reuniões no TRE. O segundo turno deve ter mudanças no horário de votação. Em pelo menos sete municípios, os eleitores devem ir às urnas uma hora mais cedo, ou seja, às sete da manhã. É que eles têm um fuso horário diferente da capital. É para que a apuração comece às cinco da tarde ao mesmo tempo em todo o Estado. E dentro das nossas possibilidades, temos uma logística muito hostil, a ideia é que até às 18h, 18h30 nós possamos estar com 100% apurado. O Amazonas está entre os quatro estados que mais geraram empregos nos últimos quatro meses. É o que aponta o Caged. Mesmo assim, o número de desempregados ainda preocupa. No último ano tem sido comum encontrar pessoas em busca de emprego. Só que nos últimos quatro meses o cenário começou a mudar. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês passado foram oferecidas duas mil vagas de trabalho aqui no Amazonas em quatro setores. Indústria, agricultura, comércio e também a construção civil. Os números dividem opiniões, porque segundo os economistas, o desempenho econômico da região ainda não superou as expectativas. No início do segundo semestre, é normal que sejam oferecidos empregos em determinados setores, em função principalmente do pagamento do décimo terceiro. E esse ano houve a questão do pagamento das contas inativas, que muita gente retirou as contas inativas para pagar dívidas, etc., mas também teve a questão do consumo. A estatística mostra ainda que o Amazonas ficou entre os quatro estados que mais geraram emprego. Em todo o Brasil foram 36 mil a mais que o mesmo período do ano passado. A gente espera que agora, com esses meses de final do ano, que as indústrias normalmente produzem mais, em função das festas natalinas, em função de que nós teremos Copa do Mundo ano que vem, a gente espera superar os dois estados que estão logo à nossa frente, que foram Mato Grosso e Goiás, que se explicam facilmente porque são estados eminentemente agrícolas. Apesar do número, mais de 324 mil pessoas ainda estão desempregadas aqui no Amazonas, segundo o IBGE. E os especialistas acreditam que a instabilidade política e econômica influencia diretamente nesse cenário. Você tem que analisar o que está acontecendo nas ruas. As pessoas, você vê as pessoas sem conseguir pagar suas dívidas, sem conseguir entrar nas faculdades, sem conseguir comprar, adquirir seus bens. E, novamente, eu, como economista, vejo que o que está faltando para a nossa região é a adequação de uma política de produção, uma política econômica realista. E uma política econômica que seja voltada para a nossa realidade. Em tempo de crise, tem concurseiro fazendo de tudo para bancar os estudos e conseguir um bom lugar no mercado de trabalho. No terminal da Zona Leste de Manaus, um deles ataca de Batman. Todos os dias, Luciano acorda com a vontade de conquistar o seu maior sonho. Eu tenho diversos sonhos. Tenho uma qualidade de vida melhor na área do concurso, uma estabilidade financeira, os benefícios que nós temos como concurseiros. Ele estuda oito horas por dia pela internet e revisa até os conteúdos dos concursos que ainda nem tiveram o edital lançado. Para ele, é preciso sempre estar preparado. Atualmente, eu estou estudando para o TRE, para o Técnico Regional Eleitoral. Não tem edital aberto ainda, porém, eu já estou estudando pré-edital, para que se, eventualmente, futuramente, abrir um edital, eu já estar preparado. Como eu costumo dizer, eu prefiro estar preparado e não ter oportunidade, do que ter uma oportunidade e eu não estar preparado. É, mas para estudar assim, ele precisa pagar os cursos da internet e gastaria, em média, 200 reais por mês. Só que sem emprego tem sido difícil manter os estudos. Foi aí que o concurseiro teve a ideia de vender livros e revistas nos ônibus, mas de um jeitinho diferente. O Batman costuma atuar apenas à noite, imitando os hábitos dos morcegos. Mas esse super-herói manauense enfrenta o calorão do dia mesmo. Ele sai de casa todas as manhãs e pega o ônibus para oferecer os livros. Mas, além de vender, Luciano leva palavras de motivação para as pessoas que passam pelo caminho dele. Achei uma coisa boa, né? Palavras, o trabalho dele, a honestidade, a sinceridade, o carinho pelos passageiros. E não são só os adultos que se encantam. As crianças também não perdem a chance de chegar perto do Batman. Tu já tinha visto o Batman assim de pertinho? Não. O que você achou? Achei legal. Luciano começou esse trabalho sem usar fantasias e por isso as vendas não foram muito boas. Ele parou de vender e até conseguiu um emprego como operador de máquinas em uma fábrica, mas logo em seguida ficou desempregado de novo. Por isso, ele resolveu voltar às vendas, só que dessa vez ele teve a ideia de usar fantasia para chamar a atenção das pessoas. Aí eu pensei em algo que chamasse a atenção das pessoas, algo que viesse, que as pessoas tivessem um contato direto com algo que eu criasse. Então eu tive a ideia de fazer, na época, primeiro o Papai Noel, aí depois, quando terminou o Natal, aí eu fiz o personagem do Batman. Os livros custam um real e por dia ele consegue cerca de 50 reais. Mas tem uma coisa que para ele nem o dinheiro paga, é levar um pouco de educação para as pessoas. Eu achei muito bonito, olha só como ele chama a atenção da criançada. Então é bem bonito a aparência que ele transformou, que para muitos garotos o Batman é o herói preferido, mesmo ele não tendo poderes, e é isso que ele está demonstrando. Ele não tem poder, mas ele quer poder demonstrar a educação para quem não conhece ainda, entendeu? Tem muitas pessoas que tomam outras atitudes, e já que ele tomou essa iniciativa, é muito incentivo para muitos brasileiros, tanto aqui em Manaus quanto fora, para seguir esse exemplo, né? E uma coisa que ele está fazendo, que está levando a educação para muitas crianças. Essa tem sido a rotina de Luciano. Ele passa o dia todo fora de casa, volta à noite para estudar. Mas no meio disso tudo tem uma pessoa especial na vida dele, a avó. Os dois vieram de Piauí, onde ela fazia salgado para o neto vender quando ele tinha 10 anos. Por isso, dona Erotildes tem o maior orgulho dele. Eu fico muito cheia de vida com isso, eu só desenho bem para ele. Peço a Deus toda hora, toda hora que eu me sento naquela cama, é pedindo para Deus realizar o sonho dele. E é com esse amor e com a vontade de vencer na vida, que o super-herói constrói aos poucos o degrau do sonho dele. Parabéns a ele, viu, que está se esforçando. E a seleção brasileira masculina de vôlei treinou nessa segunda-feira no ginásio poliesportivo do Amazonas. Hoje os meninos do Brasil enfrentam a seleção dos Estados Unidos. Na arquibancada do ginásio poliesportivo do Amazonas, cerca de 300 torcedores foram prestigiar a seleção masculina de vôlei do Brasil. Todos tiveram a entrada liberada e muitos dos que viram o Brasil treinar não conseguiram comprar ingressos para o jogo de hoje. Aí o jeito foi aproveitar o treino para ver os ídolos bem de perto. Não consegui, mas a expectativa está boa de ver eles aqui na arena. Está como se fosse um sonho realizado ver eles aqui na arena. Nicolas tem seis anos de idade e foi ao ginásio para ver dois jogadores em especial. Por causa que eu queria ver muito o Bruninho e o Lucarelli. É fã deles? Sou. É, Nicolas, desta vez não tem Bruninho, mas tem Lucarelli. O ponteiro do time brasileiro garante que o time está preparado para um grande duelo com o time americano. A gente também está na preparação para a Copa dos Campeões, então para a gente todo jogo é muito válido. Se ficar só treinando, nem sempre a gente consegue evoluir. Então no jogo a gente consegue ver os defeitos, os erros que a gente pode aperfeiçoar. Então acho que só em jogo mesmo que a gente consegue. Mesmo sendo amistoso, isso serve muito para a gente. E no treino foi assim. O técnico Renan Dalzotto focou a maior parte do tempo no ataque. O treinador mostrou também que o objetivo é dar chance a jogadores mais jovens. E ele assegura que já fez alguns ajustes para ir em busca da vitória. Nós temos que ajustar ponto a ponto. No caso, nós temos que continuar sacando muito bem e prestar bastante atenção no nosso contra-ataque. Ainda criamos bastante oportunidade e ainda estamos desperdiçando algumas coisas. Então atenção total nisso. O jogo de hoje faz parte de uma série de amistosos que começou no domingo, quando o Brasil venceu a seleção norte-americana por 3-7 a 0, lá no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. E é esse mesmo placar que a torcida também espera, aqui no ginásio poliesportivo do Amazonas. E vai ser casa cheia. Os 10 mil ingressos foram vendidos em apenas uma semana. Os torcedores também acompanharam o treino dos Estados Unidos. A seleção americana veio a Manaus com praticamente o time base, que disputou a Liga Mundial em julho, quando o terminaram em quarto lugar. E boa parte do treino de ontem foi dedicada a atividades físicas. Logo em seguida, treino com bola também focado no ataque. Os Estados Unidos são os atuais medalhas de bronze nas Olimpíadas Rio 2016. E enfrentam o Brasil hoje no ginásio poliesportivo do Amazonas, antiga Arena Amadeu Teixeira, a partir das 8 da noite. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui, são 10 horas e 10 minutinhos. Mas daqui a pouquinho a gente se vê às 10h50 no programa agora. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho